Como ganhar dinheiro com o Facebook Ads em 2018? Como fazer o Facebook Ads trazer retorno para o meu negócio? Como eu faço vendas no Facebook? Por que eu não consigo vender? Por que o Facebook Ads é tão difícil? Se qualquer uma dessas perguntas fez sentido para você, eu te convido nesse momento a participar da nossa série de 3 vídeos onde eu vou ensinar para você os passos e vou te revelar como que você ganha dinheiro com o Facebook Ads em 2018. Vou te mostrar por que e como você faz. Por que vale a pena investir o seu tempo e o seu orçamento nas campanhas do Facebook Ads. Se você não me conhece ainda, eu sou o Thiago Endel eu sou consultor de marketing digital e especialista em negócios de alto desempenho. E no meu negócio, eu trabalho muito com o Facebook Ads. E essa série de vídeos foi feita para você que precisa tirar os melhores resultados do Facebook Ads. Seja para o seu negócio, seja para o seu negócio como afiliado, para o seu negócio de marketing multinível ou mesmo para a sua loja física. Não tem problema. O que eu vou te ensinar nessa série de 3 vídeos eu tenho certeza que vai valer muito a pena e que com certeza você não vai mais ser o mesmo e os seus resultados com o Facebook Ads serão totalmente diferentes quando essa série de vídeos terminar. Então eu te convido agora, tá? Para já deixar o seu joinha e deixar um comentário aqui abaixo falando o que você está achando. E se você não é assinante do canal, aqui nesse vídeo, em algum lugar da tela ou abaixo do vídeo, tem um botãozinho vermelho para você clicar e assinar o canal. Clica aí agora, assina o canal e já aproveita para ativar em seguida o sininho que é para você ser notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal. É muito importante que você faça isso porque o YouTube está mudando o algoritmo e com isso, agora, ele só vai entregar os meus vídeos para você se você ativar o sininho e se você interagir com esse vídeo. Então já deixa o joinha aí depois deixa um comentário falando o que você achou do vídeo porque isso é muito importante para mim você vai estar me ajudando porque o meu vídeo vai ser mais divulgado mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e você vai estar ajudando várias outras pessoas além de receber os próximos vídeos. Combinado? Então já deixa aí o seu like e vamos lá. Nesse vídeo, eu vou te falar por que você não está tendo resultados ou por que a maioria das pessoas fracassa miseravelmente nos seus anúncios com o Facebook Ads. O grande vilão, tá? Dessa questão é justamente o seguinte a maioria das pessoas não tem resultado com o Facebook Ads por uma coisa muito simples que elas deixam de fazer. Essa coisa simples, tá? Eu inclusive anotei a pergunta aqui por que as pessoas não conseguem gerar resultados com o Facebook Ads? Essa única coisa simples se chama planejamento estratégico. Eu não sei se você já escutou essa palavra se você aplica isso no seu negócio ou não mas eu vou agora te dar uma ideia central sobre planejamento estratégico. O que é exatamente um planejamento estratégico? O planejamento começa antes de você começar a rodar as suas campanhas. Antes mesmo de você pensar em colocar um anúncio para rodar no Facebook você precisa saber de algumas coisas importantes. Tem quatro perguntinhas que você precisa fazer para conseguir enxergar o caminho das suas campanhas. Essas quatro perguntinhas são exatamente o seguinte anota aí para você já colocar em prática quando terminar esse vídeo porque vai ser muito importante para você, tá bom? As perguntinhas são o seguinte a primeira pergunta e uma das mais importantes que você precisa se fazer e anotar antes de começar a rodar a sua campanha é justamente qual é o faturamento que eu pretendo ter com a minha campanha do Facebook Ads? muita gente acha que isso é só mais uma coisa mas não é só mais uma coisa essa é a coisa que você precisa fazer para conseguir enxergar se o seu anúncio está indo no caminho certo ou não essa é a primeira pergunta e você precisa colocar em prática você precisa saber exatamente qual é a sua pretensão de faturamento quanto você quer faturar com as suas campanhas é o primeiro passo para você saber se o caminho que você está querendo chegar se ele é um caminho certo ou um caminho errado se você está perto ou não do teu resultado se você não souber disso qualquer resultado que você tiver está bom você vai estar sempre satisfeito com o resultado que você tem então você precisa ter metas e antes de eu falar na segunda pergunta eu preciso dar um adendo aqui você precisa é realmente necessário que você faça um planejamento com no mínimo 30 dias no mínimo 30 dias se você fizer um planejamento com menos de 30 dias fica difícil de você ter algum resultado palpável de verdade porque o Facebook trabalha com leilão e quando você entra num leilão para comprar esse tráfego para você ter mais clientes no seu negócio você vai precisar ter uma variação todos os dias é diferente o leilão tem anunciantes diferentes tem pessoas diferentes competindo contigo então você precisa ter um tempo maior para mensurar os seus resultados não adianta você querer fazer um planejamento de um dia ou de uma semana você precisa se planejar para pelo menos 30 dias não importa se você tem pouco dinheiro você tem muito dinheiro para investir para quem tem muito dinheiro para quem tem pouco dinheiro é a mesma coisa vou te dar um exemplo se você tem 300 reais por mês como que você vai planejar o teu orçamento? você vai planejar o teu orçamento dividindo esse capital de 300 reais por 30 dias se você dividir os 300 reais por 30 dias vão dar exatamente 10 reais por dia então isso é muito importante que você saiba disso para quem tem 30 mil reais é a mesma coisa você vai dividir os 30 mil reais por 30 dias então você vai ter um orçamento diário de mil reais para você investir nas suas campanhas de anúncio e aí conseguir ter um resultado no final do mês mensurar fazer o balanço essa é a primeira perguntinha que você precisa fazer sem ela não dá para prosseguir e agora a gente vai falar da segunda perguntinha muito importante para você conseguir ter resultado com as suas campanhas presta atenção anota o que eu estou te falando porque isso vai fazer a diferença de hoje em diante nas suas campanhas tá bom? a segunda perguntinha que você precisa se fazer para ter um planejamento estratégico bem elaborado é justamente qual é o valor líquido do produto ou serviço que eu estou promovendo com o Facebook Ads e que eu vou conseguir ter quando vai chegar para mim quando eu fizer uma venda não importa se você é afiliado se você trabalha com marketing multilívio se você trabalha na empresa física se você presta serviço se você quer vender um serviço seu não importa só lembre de uma coisa você precisa tirar tudo desse investimento eu vou te dar um exemplo se eu por exemplo for trabalhar como afiliado e eu estiver promovendo um produto que me paga uma comissão de 200 reais como que é a minha comissão líquida? eu tenho que lembrar que dessa comissão eu ainda pago imposto então eu vou tirar o imposto como por exemplo hoje eu pago 100% em média de imposto pelas minhas vendas então se eu tenho lá uma comissão de 200 reais que eu recebo como afiliado eu tenho que lembrar que eu vou pagar 6% de imposto então eu preciso tirar aquilo se você é produtor por exemplo se o produto é seu e você está hospedado em alguma plataforma por exemplo os meus produtos são hospedados na plataforma Monetize e na plataforma Monetize eu pago uma taxa de mais ou menos 11% então eu preciso lembrar de duas coisas antes de eu colocar lá o valor o valor líquido de cada venda se o meu produto custa 200 reais o que eu vou fazer eu vou tirar lá os 11% vai dar mais ou menos aí uns 22 reais se eu não estiver enganado e aí além disso eu preciso tirar outra coisa o meu imposto de 6% eu não vou fazer o cálculo agora mas digamos que dê lá mais uns 10 reais então o que acontece eu vou tirar dos 200 reais que seria o meu valor de produto os meus 22 mais uns 10 reais então 32 reais nesse caso vamos arredondar vamos colocar 30 reais me sobraria 170 reais líquido então o valor do meu produto ou do meu serviço é 170 reais então agora eu já respondi as duas perguntas eu sei exatamente qual é o faturamento que eu pretendo ter com meus adultos eu sei exatamente qual é o valor líquido do meu produto ou da comissão que eu ganho como afiliado ou do meu serviço eu preciso ter isso em mente isso é muito importante não ache que isso é balela ou que isso não vai te ajudar porque isso é determinante pra você ter resultado os anúncios pra terem sucesso começam antes de você colocar uma campanha pra rodar colocar uma campanha pra rodar todo mundo faz isso só que planejar isso antes é fundamental pra você chegar no resultado que você quer de verdade então essas foram as duas primeiras perguntas agora a gente vai pra uma terceira pergunta que é justamente o seguinte quanto em porcentagem do valor de faturamento que eu pretendo ter eu tenho pra investir essa é uma pergunta que vai separar literalmente os homens dos meninos essa pergunta eu posso te falar que ela é responsável por 90% das pessoas que fracassam se você responder errado essa pergunta se você não for honesto consigo mesmo com essa pergunta você vai fracassar nas suas campanhas você não vai bater tua meta de faturamento eu vou dar um exemplo aqui se eu coloquei lá como meta pra mim que naquele mês eu quero faturar 10 mil reais pra me faturar 10 mil reais você tem que ter em mente o seguinte face ads não é milagre se você quer realmente trabalhar profissionalmente com face ads você tem que ter mais ou menos uma meta e a meta é o seguinte em média você investe 50% do valor do seu produto serviço ou comissão que você tem como afiliado pra conseguir fazer uma venda é a média se você investiu 50% do valor do produto e voltou os outros 50% um exemplo se eu ganho 100 reais por cada venda que eu faço e eu investi 50 reais pra fazer uma venda onde eu ganho 100 reais então nesse caso eu ganhei 100% de retorno 100% de lucro sobre o meu investimento porque eu coloquei 50% e voltou mais 50% então voltou 100 reais então nesse caso eu ganhei 100% em cima do meu investimento eu coloquei 50% voltou 100% eu dobrei o meu investimento então essa é uma meta que a maioria dos anunciantes hoje principalmente quem é afiliado tem no mercado quem é produtor às vezes tem uma meta um pouquinho mais ousada mas tente se manter nessa média faça uma meta que você pode cumprir é uma das coisas muito importantes você precisa colocar o pé no chão e fazer uma meta que você tem condições de cumprir se você não fizer isso você vai ter dificuldades de cumprir a meta e vai se frustrar o que você precisa fazer pensa o seguinte se você quer faturar 10 mil reais eu acabei de falar que em média pra cada venda que você faz você investiu metade do valor da comissão ou do produto ou do serviço que você oferece essa é a média pode ser um pouquinho mais pode ser um pouquinho menos mas vamos colocar isso como uma média se você quer faturar 10 mil reais você precisa ter 5 mil reais que é a metade do teu faturamento isso é muito importante isso é uma métrica que você tem que ter em mente se você não tem os 5 mil reais nesse exemplo então você não pode colocar lá que você quer faturar 10 mil seja honesto e humilde se você tem só mil reais coloque lá a tua meta como 2 mil reais porque aí se você tem mil reais você consegue bater a sua meta de 2 mil reais de faturamento você vai dobrar o teu investimento se você vai investir mil vai voltar a 2 você ganhou mil em 30 dias qual é o investimento que você faz em qualquer lugar que você consegue dobrar o teu investimento em um mês então não fique sonhando em colocar mil e voltar a 100 mil porque isso não existe isso aí é conto de fadas isso aí é o que o teu guru te fala pra você acreditar nele eu não sou guru e eu tô aqui pra falar a verdade pra você você tem que seguir a verdade pra você não se frustrar então seja honesto nessa forma de fazer o teu planejamento estratégico se você não tem nem mil coloca o que você tem se você tem 300 reais coloca lá como objetivo 600 reais porque se vier mais melhor e se vier um pouquinho menos toma preparado pra isso no primeiro mês se você tem pouco dinheiro coloque conforme você pode investir essa é a terceira perguntinha tá você precisa ser honesto em isso agora eu vou te falar sobre a quarta perguntinha que é importante e que a maioria dos anunciantes não faz nem ideia de como saber disso ou o que é isso que é justamente qual é o CLPV do teu anúncio ou seja do teu produto ou do seu serviço ou do que você quiser vender lá no Facebook você pode parar agora e me perguntar Thiago que diacho que é CLPV calma tá pode ficar tranquilo eu vou te explicar CLPV é exatamente a média de quantas pessoas clicando no seu anúncio e indo lá pra página de apresentação a página de vendas a página de destino a oferta que você faz precisam em média pra que saia uma venda muita gente não faz ideia do que é isso e nunca fez esse cálculo mas eu vou te dar aqui uma ideia caso você não faça ideia do que é isso eu vou te dar uma ideia pra você entender se você por exemplo é afiliado você tem que se familiarizar rápido com isso porque é muito importante e isso vai definir o seu sucesso ou não com o Facebook Ads só pra você ter uma ideia no mercado de quem trabalha como afiliado que faz um marketing direto faz o anúncio enviando direto pra página de vendas que foi inclusive um dos exemplos que eu dei na aula de ontem se você não viu ainda volta no vídeo de ontem e assista porque foi uma aula completa de três estratégias pra você vender no Facebook Ads lá eu mostrei como funciona isso se você é afiliado ao produtor e usa essa meta se o seu produto custa menos de 400 reais e você sabe quem é o teu público-alvo que é uma das coisas principais pra você fazer você vai ter um CLPV de uma média de 200 cliques ou seja 0,5% de conversão média tá ou seja a cada 200 pessoas que clicaram no seu anúncio chegaram lá na página de apresentação eles tem ali exatamente um que vai fazer uma compra essa é a meta é a média de mercado tá se o teu produto for de 400 até mil reais isso vai dobrar pelo menos tá então vai pra 400 pessoas em média pra você fazer uma venda do seu produto do seu serviço enfim mais ou menos isso tá bom se o teu produto for de mil reais até 5 mil reais aí você pode triplicar isso pelo menos vai ser de 600 a mil cliques pra você conseguir atrair uma pessoa que realmente vai comprar nessa estratégia não tô falando de marketing de 3 passos que foi uma das estratégias que eu ensinei na aula de ontem tá se você não viu a aula de ontem eu repito volta na aula de ontem no vídeo de ontem e assiste as 3 formas de você conseguir gerar resultados com o facebook ads se você fizer essas 4 perguntinhas você vai conseguir ter retorno eu vou te dar um exemplo bem bacana agora no meu produto tá num dos meus produtos eu tenho um CLPV de exatamente 100 pessoas a cada 100 pessoas que chegam lá uma faz uma compra o valor desse produto tá em média aí 200 reais até o momento que eu tô gravando esse vídeo um dos meus produtos que eu promovo aqui beleza e nesse produto tava saindo mais ou menos lá a quase 1 real o clique da pessoa que tá clicando pra ir lá até o meu produto e comprar então ou seja se a cada 100 pessoas clicarem ali tá ele custa 1 real cada pessoa que clicou ela vai chegar no meu anúncio e uma só comprar se eu ganho 200 reais tá o meu produto ganha 200 reais o que acontece eu gastei 100 e ganhei 200 então nesse caso eu tenho um retorno sobre o meu investimento de exatamente 100% essa é a média essas são as 4 perguntinhas importantes que você precisa fazer pra ter um planejamento estratégico então nessa aula eu respondi pra você a pergunta por que as pessoas fracassam miseravelmente no face ads e não tem resultados com as campanhas de anúncios que elas fazem se você não tá gerando resultado possivelmente você não fez um planejamento não faz ideia do que é um planejamento ou nunca se habilitou a tentar fazer e se você viu esse vídeo até aqui você não tem mais desculpa pra não fazer um planejamento a partir de hoje você sabe exatamente como fazer um planejamento então agora não tem mais desculpa esse foi o primeiro vídeo da nossa série de vídeos de como ganhar dinheiro com o facebook ads é muito importante que você acompanhe o vídeo de amanhã onde eu vou te mostrar uma coisa muito importante no vídeo de amanhã eu vou te falar de uma coisa que a maioria dos anunciantes não tem por isso que eles desistem ou fracassam ou simplesmente não conseguem ter resultado a mentalidade certa pra você ter sucesso de verdade e quando eu falo de sucesso eu não tô falando de você fazer uma vendinha por semana nem uma vendinha por mês pelo amor de Deus você não vai conseguir viver com isso eu tô falando de vender todo dia alta escala vender de verdade viver disso amanhã eu vou te falar qual é a mentalidade certa pra você vender todo dia e quais são as três coisinhas importantes que você precisa entender e como que você vai aplicar essas três coisas pra ter muito resultado no facebook de hoje em diante então agora o que eu preciso que você faça é o seguinte comenta abaixo do vídeo o que você achou desse vídeo coloca tua opinião aqui o teu feedback é muito importante pra mim coloca o joinha aí se você não é assinante ainda não sei porquê assina o canal e ativa o sininho eu já vou te avisar também que abaixo do vídeo na descrição desse vídeo tem lá os meus contatos tem o meu whatsapp tem o meu e-mail e tem também o link pra você se inscrever gratuitamente na minha lista VIP e passar a receber conteúdos exclusivos sobre facebook ads sobre negócios na internet e de como melhorar os resultados do teu negócio não precisa ter vergonha vai lá e se inscreve na minha lista a gente vai começar a trocar uma ideia e se você precisar de uma consultoria de uma mentoria ou mesmo quiser comprar um dos nossos treinamentos premium lá na nossa lista você vai ter essa oportunidade e abaixo do vídeo tem os meus contatos tá bom eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo onde eu vou te falar exatamente da segunda coisa muito importante e fundamental pra você passar a ganhar dinheiro de verdade com o facebook ads então compartilha esse vídeo com mais pessoas comenta aí que eu quero saber exatamente o que você tá achando combinado? então te vejo amanhã no próximo vídeo tchau tchau